A gente começa com a agenda internacional de Lula. Hoje em Buenos Aires, o presidente voltou a defender a integração da América Latina na cúpula da CELAC, bloco regional que o Brasil abandonou no governo Bolsonaro. Os detalhes com a nossa enviada especial, Tainá Falcão, ao vivo de Buenos Aires. Oi, Tainá, quais são os destaques da primeira cúpula do novo governo? Boa noite, conta pra gente. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Desculpa olhar pra baixo aqui, você, os telespectadores, é que a notícia acabou de acontecer. Deixa eu primeiro dar um panorama geral do que foi esse dia de cúpula dos países que compõem a comunidade latino-americana e caribenha. O grande momento esperado foi mesmo a chegada do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Os jornalistas internacionais que estão acompanhando a cúpula de perto destacaram isso. Lula foi recebido com todas as pompas pelo seu amigo Alberto Fernandes, ontem estiveram juntos. E o presidente Lula, como a gente trouxe já antecipando hoje de manhã, daria um tom muito semelhante ao que ele apresentou ontem nessa conversa que depois foi publicizada aos jornalistas com o seu hermano, com o Alberto Fernandes. Uma ideia de retomada das relações, de aproximação com países vizinhos e, principalmente, da retomada de acordos comerciais. Hoje, também, ele deu no discurso esse tom de reintegração, porque é um retorno à CELAC, né, Felipe? A CELAC havia sido abandonada pelo presidente Bolsonaro, que deixou a comunidade, por divergências ideológicas, pela presença de Cuba e Venezuela na comunidade. Então, é um reingresso do Brasil nesse grupo, que foi muito mencionado e comemorado pelos chefes de Estado, que também compõem o grupo. Também, na abertura da CELAC, aqui, o presidente argentino fez questão de mencionar várias vezes o nome de Lula e do Brasil e dizer o quanto que estava entusiasmado com o retorno do Brasil, que, sem o Brasil, a CELAC estava esvaziada. Já o presidente Lula fez até um discurso curto, tá, perto do que ele costuma fazer, um discurso lido, em que ele faz agradecimentos aos países, membros da comunidade, também fazendo memória ao 8 de janeiro, os atos golpistas, aqueles que prestaram solidariedade ao Brasil, fala de democracia, de meio ambiente, não cita o ex-presidente Bolsonaro, mas condena o fato do presidente ter abandonado a comunidade de países latino-americanos e caribenhos. Bom, ele está, nesse momento, cumprindo agendas bilaterais que já estavam previstas. Ele tem conversas com a primeira ministra de Barbados, com o presidente de Cuba, como a gente já havia também adiantado, o Miguel Dias Canel. Tem também representantes do Conselho Europeu em conversa com ele, neste momento, e também o braço de segurança alimentar da ONU. E a agenda dele deve finalizar por aí, porque amanhã tem viagem para o Uruguai. Só trazendo para você, antes da gente trazer um trecho do discurso do Lula, Felipe, o que foi decidido agora há pouco, né? Dei todo esse panorama para você, mas a gente estava correndo aqui para pegar as informações que saíram há pouco de uma coletiva de imprensa, do Luiz Lacayepo, que é o presidente do Uruguai, e o Lula está indo para lá amanhã. E a grande missão do Brasil, nessa viagem, é tentar demover o presidente uruguaio de um acordo com os chineses para um tratado de livre comércio, que, na visão dos outros membros do Mercosul, podem prejudicar o grupo. O Lacayepo discorda, diz que isso não significa esvaziamento do Mercosul, que o Mercosul não vai deixar de acabar se o acordo, de fato, avançar. Aliás, ele confirmou para a gente, está avançando, mas ele pretende ouvir o que Lula tem a dizer amanhã. A gente vai estar acompanhando. Vamos agora sim ouvir o que disse o presidente brasileiro mais cedo. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia, mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana, a diversidade de raças, origens e credos, a história compartilhada de resistência e de luta por autonomia. Muito bem, vamos começar o debate. Boa noite, Raquel Landim. Tentações autoritárias desafiam nossa democracia foi a declaração do presidente da República, Lula, que muitas vezes é criticado justamente por afagos de regimes considerados autoritários. Como é que você avalia esse pronunciamento e a participação nessa agenda internacional? Felipe, ele está lendo ali um discurso previamente preparado, provavelmente pelo Itamaraty. Difícil entender um pouco do que eles estavam pensando. Talvez no Peru, onde você teve ali um presidente de esquerda que sofre um processo de impeachment dentro das regras do Peru, mas enfim, já vários presidentes ali no Peru que caem e está uma situação conturbada. Estava até ouvindo alguns diplomatas experientes para tentar entender se a América Latina passa por esse processo de autoritarismo que a gente assistiu, por exemplo, aqui no Brasil e que culminaram com os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E a percepção que se tem é que não. Você não tem processo semelhante na Colômbia ou na Argentina, tirando ali as ditaduras Venezuela, Cuba. Você não tem esse processo de crescimento dessa extrema direita. E aí essas ditaduras que eu citava são de esquerda, na verdade. O que você tem, que me fizeram bastante esse paralelo do que acontece no Brasil, é um paralelo, uma ligação muito estreita com o que aconteceu nos Estados Unidos. Passo a passo ali, Bolsonaro vai seguindo uma cartilha de Trump, até pelas ligações do filho Eduardo Bolsonaro com o mentor de Trump, Steve Bannon. E isso ainda não acontece em outros países da região. Então, você tem um cenário muito diferente. É difícil ler e entender do que o Lula está falando. Na América Latina, você tem tentações autoritárias de outra ordem, quando você olha para Cuba e Venezuela. Muito diferente do processo que a gente viveu aqui no Brasil. Obrigado, Raquel. Gisele Soares, advogada. Deixa eu repetir aqui a sua apresentação. Foi um pequeno descompasso entre mim e a colinha no TP para apresentar sempre certo o cargo, a função dos convidados aqui. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Arena. E como é que você avalia essa primeira participação do Lula num evento internacional? Obviamente, algumas declarações geraram polêmicas e debates nas redes sociais. E teve essa sobre as tentações autoritárias. A gente sabe que isso não é monopólio de ideologia alguma. Mas representantes de cada ideologia muitas vezes afagam os representantes de regimes autoritários. É, não é... Existem, sim, regimes autoritários. Aqui na América Latina existe mesmo essa tendência. É uma tendência desastrosa. O presidente foi recebido com grande festa por todos os seus pares, claro, porque levou a eles promessas de auxílio a países que estão em situações muito difíceis. A Raquel citou justamente o Peru, a Argentina também, fazendo muita festa para o presidente, o presidente Alberto Fernandes, só sorrisos, porque virá uma ajuda importante do Brasil a todos esses países, né? Múltiplas promessas de ajuda internacional, de construções. Quer dizer, o nosso dinheiro, o dinheiro do brasileiro não vai ser muito investido, pelo menos ao que parece aqui no Brasil, vamos investir em outros países do mundo que já, da América Latina, que já nos deram calote no passado. Então, existem, sim, desejos autoritários. Existem regimes autoritários que são terríveis para a população. A Venezuela é um exemplo. Nós temos a operação acolhida lá em Rorame, que acolhe, já acolheu mais de 75 mil venezuelanos que estão fugindo justamente desse regime terrível autoritário. Cuba é um outro exemplo também. Então, isso sem falar na Nicarágua, que também se aproxima muito desses regimes autoritários. Muito triste para toda a América Latina e é um discurso que poderia ter sido mais bem elaborado, que poderia ter trazido informações mais claras e que poderia ter levado mais informações e trazer mais informações boas e notícias boas para nós brasileiros. Não tenha dúvida que os outros países da América Latina estão bem felizes com o presidente. Vamos ver o que ele vai fazer para nós aqui no Brasil, de tão bom como lá com esses acordos bilaterais, principalmente com a Argentina. Obrigado, Gisele. Casagrande, a gente viu aqui as tentações autoritárias daquela turma que invadiu os três poderes no dia 8 de janeiro, que depredou patrimônio público. Então, isso existe nesse campo que tem essa retórica à direita e isso existe em regimes ideologicamente à esquerda, como em Cuba e na Venezuela. E sempre fica uma questão, que a gente já levantou nesse programa, que é a seguinte, ajudar outros povos, tudo bem, é claro que sempre vai haver um debate interno. Esse debate existe nos Estados Unidos, por exemplo. Quer dizer, por que estamos mandando dinheiro para outros países ou eventualmente fazendo guerras, etc., se nós precisamos aqui também. Isso sempre vai existir, mas a nossa solidariedade, a nossa generosidade, é sempre possível você discutir como ajudar outros povos. Agora, isso não pode significar fortalecer regimes autoritários. Então, eventualmente, na hora de ajudar, pode-se cobrar, fazer uma crítica, querer uma contrapartida para que os regimes não se fortaleçam e acabem oprimindo parte desse povo que se quer ajudar. Então, nesse contexto, como é que você vê essa agenda internacional do Lula? Olha, eu vejo o seguinte, primeiro no discurso de preocupação com uma certa ditadura, eu acho que foi assustador aquilo que aconteceu no Brasil. Aquilo que aconteceu no Brasil foi assustador não só para nós, para o mundo, principalmente para os vizinhos aqui. Então, eu acho que o discurso dele foi numa tentativa de deixar a América Latina mais tranquila, que aquilo foi reservado para cá, nós estamos resolvendo aqui. Na questão dele, eu acho que o importante é voltar até as relações. O Brasil perdeu relações nos últimos quatro anos. Relações não só com a América Latina, como com o mundo todo. É aquele negócio, nós somos um grupo de amigos, aí eu me afasto um pouco, as pessoas querem, vem aí, aí param de me convidar para a festa. O Brasil parou de ser convidado para a festa. Parou de ser convidado para a festa no mundo. Eu acho que um processo que o Lula tem que fazer, independentemente de relações, de apoiar um país, ajudar ou querer alguma coisa em troca, uma coisa importante para nós é voltar a ter relações. Aproximar as relações, não só na América Latina, como no mundo todo. Eu acho que isso é um primeiro passo nessa primeira saída dele aí, para conversar com presidentes ou chefes de Estado de outros países aqui na América Latina. É um passo para a volta de relacionamentos. Na parte técnica, como elas falaram, eu não sou um especialista. Então, eu vejo assim como um cidadão. Eu espero, eu tenho esperança, eu tenho expectativas, eu sou brasileiro, adoro o Brasil, luto sempre pela democracia, desde a minha adolescência. Então, eu vejo sempre, eu crio sempre uma expectativa de esperança quando eu vejo uma coisa mais aberta, uma coisa mais transparente. Eu não sei, na realidade, se vai ser tão transparente assim. O que eu tenho é a experiência horrível de quatro anos. E aí, eu vejo assim uma coisa, não é porque eu votei no Lula, porque eu fui PT, não é isso. Eu tenho esperança que o Brasil modifique, que o Brasil fique mais seguro na questão política, na questão da democracia. E eu acho que essa união, ou pelo menos esse início de relação com os países da América Latina, vai facilitar e vai fortalecer isso. É o que eu entendo como cidadão brasileiro, entendeu? A expectativa do cidadão precisa ser ouvida. Diego Amorim, diretamente de Brasília, que prazer participar ao vivo com você na TV. Diego, conta pra gente o que você destaca nessa agenda internacional e nesses pronunciamentos do Lula. Boa noite a você, Felipe. Boa noite a Raquel, a Gisele, a Cazão, a todo mundo que nos acompanha. Olha, eu concordo com a Raquel que o presidente Lula não é muito claro quando ele fala em tentações autoritárias, mas ele não é bobo. Ele está fazendo de propósito, deixando aí em aberto sobre o que ele se refere a usar essa expressão. Eu tenho pra mim que ele está querendo dar uma alfinetada e continuar marcando posição em relação aos ataques golpistas do último dia 8, Felipe. A minha preocupação é mais com a base disso que o Lula chama de tentações autoritárias. O interventor federal na segurança pública aqui do DF, o Ricardo Capelli, tem dito que o 8 de janeiro ainda não acabou. Eu gosto desse tom da fala do Capelli porque vai ser preciso, de fato, monitorar esses grupos extremistas aqui que continuam existindo. Não dá pra achar que a prisão, no primeiro momento, de mais de 1.500 pessoas, que o afastamento do governador Ibanez Rocha, que a prisão de Anderson Torres e do então comandante da PM vai resolver esse problema. É uma gente muito grande que tem teorias conspiratórias na cabeça, que acredita que ainda é um sócio do Lula que está presidindo o país. E me preocupa algumas falas do atual governo nesse sentido porque a gente viu recentemente o ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino, falando que pouca gente, gato pingado, meia dúzia de gato pingado, algo assim, não vai atrapalhar a democracia. Não é meia dúzia de gato pingado. É muita gente que tem esse tipo de pensamento golpista extremista aqui no Brasil e isso ainda vai precisar ser, durante um bom tempo, motivo de muita preocupação e atenção, Filipe. Sobre o BNDES, acho que o Lula erra muito no time de se colocar como um ajudante de países vizinhos. Não me surpreende, acho que não surpreende a ninguém, é esse o pensamento que o PT sempre teve em relação ao BNDES, mas alguém que acabou de assumir o país, falando em reconstrução, falando que tem terra arrasada, que tem muita coisa para fazer por aqui, já num primeiro mês de governo, falar em ajudar países vizinhos, é claro que o cidadão comum vai se perguntar ajudar quem, ajudar para quê, ajudar por quê, ajudar quanto, qual vai ser a contrapartida, a gente vai receber charuto cubano de novo como garantia desses empréstimos. O BNDES, a turma da indústria, da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, queria o BNDES dentro do guarda-chuva que vai ser recriado, já foi recriado, o Ministério do Desenvolvimento, da indústria do comércio exterior, para estabelecer uma nova forma de se desenvolvimento interno do Brasil. E aí, na largada, já o Lula fala de ajudar com o BNDES, países vizinhos, não me parece um time muito bom, Felipe. Muito obrigado, Diego. Raquel, o Diego chama atenção para um fato importante, a gente acabou de sair da aprovação no Congresso Nacional, da chamada PEC de Transição, que foi aprovada ainda no mandato de Jair Bolsonaro, mas naquele vácuo, Jair Bolsonaro estava em silêncio, depois se mandou para os Estados Unidos e o então futuro governo já estava adiantando as suas negociações para ter uma margem para gastar, alegando que a população de baixa renda precisava do Auxílio Brasil, agora Bolsa Família novamente é turbinado, e precisava haver também uma licença para recompor questões orçamentárias do governo Bolsonaro. E agora o Lula vai na Argentina e já fala em ajudar os países vizinhos, o que gera, como o Diego falou, um certo burburinho, até em razão do desgaste que houve para os governos do PT nesse mecanismo utilizado no BNDES. O que você detalha para a gente da apuração que você fez ontem ao longo do dia, desses calotes, desses débitos, e quais são as questões, se a gente quiser realmente pensar num modelo de financiamento que o país precisa levar em consideração? Felipe, vou tentar explicar essa questão, ela é um pouco técnica e às vezes difícil para a população entender, mas a gente vai trilhando um caminho aqui e deixando mais fácil. Essa era uma preocupação que aparecia muito na campanha eleitoral, por que você vai construir, entrou em Caracas e não em Belo Horizonte? O Lula era muito criticado por isso, o Bolsonaro batia muito nisso, mas esse não é o ponto central dessa questão, porque isso é um financiamento, estimula que o Brasil venda máquinas e equipamentos, se isso depois voltar para o banco, se isso depois for pago, geralmente são financiamentos que são feitos junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento ou com o Banco Mundial, enfim, se for feito da maneira correta, a população tem essa percepção, mas não é este o ponto. Isso é um financiamento que gera retorno para as pessoas depois. O grande problema desses financiamentos é quando eles são feitos por meio de critérios políticos e não técnicos, quando a política toma a frente da questão, porque aí você acaba cedendo, você aceita garantias que são frágeis, que foi o que aconteceu nos casos da Venezuela e principalmente no caso de Cuba. Cuba, por exemplo, foi uma decisão política do presidente Lula, ele tomou a decisão política de aceitar garantias frágeis, depois mesmo, ali no seu primeiro, segundo mandato, não me recordo aqui exatamente o ano, mas ele toma a decisão política de aceitar garantias frágeis depois de todos os alertas técnicos. Então, quando você toma a decisão política de dar um empréstimo para agradar este ou aquele seu aliado ideológico em determinado país e aí sujeita o seu país a tomar um calote, calote esse, que não vai ser prejuízo do BNDES, vai ser do contribuinte brasileiro, porque o mecanismo é feito de uma forma que é o Tesouro Nacional que depois ressarce o BNDES. Aí está o problema. Então, o problema não é o mecanismo em si, o problema não é investir aqui ou investir lá. Esse investimento lá fora, ele também vai gerar retorno para o Brasil, com mais emprego aqui na empresa que faz a máquina ou que faz um outro produto de exportação que a gente vai levar para lá ou na própria construtora. Agora, quando ele vem junto com corrupção, com critério político, com favorecer o amigo A ou B que comanda o país, C ou D... Com capitalismo de compadrilho. Exato, aí complica. E gera o calote do tamanho que gerou. Nós estamos falando até agora de mais de 800 milhões de dólares não pagos ao Brasil, pagos pelo contribuinte brasileiro, no caso de Venezuela e de Cuba. Fazendo uma conta rápida aí, se a gente multiplicar por 5, estão falando de 4 bilhões de reais. É muito dinheiro e ainda tem mais dinheiro para vencer. Então, assim, enquanto esse embate ainda está acontecendo, aí você vai emprestar mais dinheiro para a Argentina. A Argentina é um destino do Brasil, é nosso principal parceiro comercial, a gente tem que estar ali sempre presente, estamos perdendo espaço para a China, vale a pena estimular o comércio com a Argentina. Agora, você vai colocar dinheiro na construção de um gasoduto enorme, você vai ter que ter uma garantia muito, muito sólida para não perder esse recurso, porque a Argentina hoje é um país com risco de crédito enorme. Só detalhar esses dados um pouquinho, para a construção do Porto de Marial em Cuba, o Brasil emprestou 656 milhões de dólares. Lembrando que o dólar hoje está a mais de 5 reais. E para a expansão do metrô de Caracas e a ponte sobre o Rio Orinoco, na Venezuela, o Brasil emprestou 1 bilhão 507 milhões de dólares. Esses empréstimos, no total, dão ali mais de 2,1 bilhões de dólares, portanto, mais de 10 bilhões de reais. E Cuba e Venezuela deram esse calote e estão devendo ainda, isso foi a apuração da Raquel ontem, 529 milhões de dólares. Gisele, o Lula tinha encontro hoje, a gente, na programação, ainda vai repercutir esse encontro com o atual governante, o atual presidente de Cuba, obviamente, muita gente chama de ditador, em razão do histórico da ditadura cubana, o Manuel Dias Canel, se não me engano. E caberia ao Lula cobrar desse governante o nosso dinheiro de volta, já que ele não pagou ainda? Quer dizer, encontrar pelo menos um denominador comum para que essa negociação seja concluída? Sem dúvida nenhuma, né, Felipe? Cabe ao presidente da República buscar, envidar seus melhores esforços para trazer, como bem disse a Raquel, os nossos recursos financeiros de volta para cobrar essas contrapartidas, porque isso está fazendo muita falta aqui no Brasil. O próprio presidente apontou durante a sua campanha todos os déficits e todos os problemas econômicos que tem o país, então, sem dúvida nenhuma, cabe a ele aproveitar esses momentos e esses encontros justamente para celebrar novos contratos, para pedir novas garantias para estreitar a laça, como disse o Casagrande, que são realmente extremamente importantes, são nossos vizinhos, nós precisamos fomentar mais esse comércio na América do Sul, que é interessante para nós, na América Latina, mas cabe ao presidente não perdoar e sim exigir, já que tem bons laços, bons contatos, um bom relacionamento, estamos voltando à mesa de negociações, então vamos voltar à mesa de negociações e vamos garantir que novos investimentos, se forem feitos, que sejam de interesse do país, sem deixar o Brasil descoberto, é descoberto, porque o grande incômodo é nós fazermos investimentos externos sem contrapartida, sem uma clara definição de quais são essas contrapartidas, qual o benefício que o Brasil vai ter em investir nesse gás eoduto, será que vai gerar mais empregos do que investir aqui no Brasil, do que financiar empresas brasileiras, do que ajudar o mercado nacional? É isso que precisa ficar claro e é isso que cabe ao presidente, sempre temos que tomar esse cuidado, o presidente trouxe um discurso na sua campanha de fomento, de investimento e de recuperar todo esse prejuízo que ele demonstrou que o Brasil tinha, então agora ele precisa entregar, não pode só fazer o discurso, precisa trabalhar para isso. Casa Grande, a expectativa como cidadão brasileiro é por transparência, sempre, em todos os governos, Então, em negociações internacionais, a gente vive um país com tanta pobreza, o que a gente quer, no mínimo, é essa transparência, quer dizer, quantos empregos isso vai gerar para o Brasil, qual é o resultado em termos de energia para o Brasil, esse gás, já tem muita gente criticando, é mais poluente, não é, como fazer para que o resultado seja o melhor possível? Então, eu como cidadão, eu acho assim, as relações são importantes, como eu falei antes, vai lá, se relaciona e tal, Mas o olhar desse governo tem que ser interno, nós temos que pensar no que está acontecendo dentro do Brasil, o que nós estamos precisando, o que o povo está precisando, tentar pacificar, unir mais, ter mais credibilidade, porque entra sem muita credibilidade, venceu a eleição, mas entra sem muita credibilidade. Os casos dos indígenas, enfim, o Brasil internamente tem diversos problemas que são muito mais importantes, na minha opinião, do que relação financeira com os países vizinhos. Eu acho que a relação é importante para você marcar a presença e voltar a fazer parte da festa, voltar a receber o convite, mas o olhar tem que ser interno, na minha opinião. Eu acho que as estratégias, às vezes, eu sempre relaciono com o futebol, né, a política e tudo é muito parecido. Você tem estratégias, você vai para um jogo e você coloca uma estratégia. Eu acho que a estratégia do Lula nessa primeira reunião, ela não foi muito bem definida, né, acho que o adversário sacou muito rápido e se protegeu muito mais. Quer dizer, não foi claro, não foi transparente, não foi uma estratégia realmente ofensiva ao mesmo tempo e de proteção do país, né? Então, eu deixo muito aberto. Concordo com o que elas estão falando, eu não tenho a técnica disso, mas eu concordo com isso. Só fazer uma ponderação que você está falando, as coisas não são excludentes. Sim. Obviamente, quando você olha para a agenda interna brasileira, e aí o ministro Haddad está lá falando da reforma tributária, em nova regra fiscal, e estão reformando ali o Bolsa Família, é óbvio que isso é uma prioridade muito maior. Mas você pode tocar as duas coisas ao mesmo tempo, não tem o menor problema. A questão é você tomar uma atenção muito grande para o que você vai fazer tecnicamente para não fazer besteira. Exatamente, não colocar a gente numa situação de risco. Exato, e aí concordo com você que a Argentina, espertamente, ela se aproveita da situação para ganhar dividendos políticos. Você vê o ministro Sérgio Massa, o ministro da Economia da Argentina, já na véspera da reunião, dá uma entrevista para o Financial Times, onde ele fala de moeda única, já captura o debate, pega desprevenindo a equipe do ministro Fernando Haddad, que sabia que não era nada daquilo, que era uma coisa muito menos ambiciosa. Mas nos encontros bilaterais tem muito disso. Cada país tentando vender a sua agenda, é um jogo. Acho que as duas coisas, a política interna e a política externa, elas nunca são excludentes. O que você precisa é tomar muito cuidado, você não pode deixar o critério político sobrepor no critério técnico a hora de você emprestar bilhões e bilhões de dólares. O que eu quis dizer é assim, você não pode se preocupar só em agradar para quem você está falando. Se você só agradar aqueles internamente, a população não se sentir segura, não sentir uma transparência no que você está falando... Essa população não entender o que você está falando. Exatamente, não entender o que você está falando, isso aí não vai adiantar nada. O trabalho dele é interno. É claro que externamente é importante, mas aqui é que está sendo cobrado, aqui que está todo mundo com o olhar para ele, pé atrás, vamos ver o que vai acontecer. Então, a preocupação não pode ser só agradar as outras pessoas, os outros países. Tem que agradar, quer fazer uma relação ótima, beleza, mas tem que ter um olhar paralelo, como ela falou, não largar nenhuma coisa nem outra, porque a preocupação, pelo menos eu tenho, uma preocupação muito interna pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que aconteceram. Aquilo ali foi assustador. Quando uma pessoa tem um trauma, começa a fazer terapia, demora muito tempo para começar a lidar com aquele trauma. E aquilo que aconteceu no dia 8, eu acredito que traumatizou o país, como um todo. A gente, não estou falando quem é a favor, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro. Eu acho que, como um todo, aquelas imagens foram traumatizantes para todo mundo. E a gente tem que se recuperar de que maneira? Quem é o nosso terapeuta? Quem é o terapeuta da população? É o presidente da República. E muito bem colocado, uma eleição muito dividida. Ele tem uma missão de unificar, ou seja, ele tem que conquistar toda essa população que não votou nele. Esse é um desafio muito bem colocado, que é muito difícil para o presidente. Ele precisa aproveitar todas as oportunidades que ele tem para falar com os brasileiros para buscar essa união, essa esperança que você colocou. Quem não votou nele precisa ter esperança. Ele agora é nosso presidente. É de todos. Diego, eu me lembro aqui, num debate nesse programa, que ainda estava dentro do Prime, na cobertura eleitoral, quando ele foi criado, em setembro, sobre as declarações do Lula, ao longo da corrida eleitoral. E ele, quando falava em planos para o BNDES, ele falava em atender, usar o Banco de Desenvolvimento para pequenas e médias empresas. Eu olhei com desconfiança. Falei, olha, a gente precisa olhar o histórico dos governos do PT. Tinha ali grandes empresários sendo beneficiados com esses grandes contratos. Isso gerou um desgaste muito grande e agora você está vendo esse discurso de atender pequenas e médias empresas. O que, obviamente, pode ser algo bom. Quer dizer, a crítica em relação àquele ponto que gerou o desgaste pode ajudar a corrigir o rumo em benefício do país. Mas agora o Lula traz de volta, uma vez eleito, esse ponto de desgaste. Assim como tem trazido, por exemplo, a narrativa de que o impeachment de Dilma Rousseff, na verdade foi um golpe, houve uso disso em site oficial do Planalto. Então, como é que você vê esse começo depois de uma disputa tão acirrada? Eu já vi gente nas redes sociais do próprio campo da esquerda falando, olha, acho que o Lula não entendeu que a disputa foi muito acirrada, já está gerando desgastes innecessários. O que você avalia? Filipe, eu escuto de gente do próprio governo Lula essa crítica de que é preciso agora para começar a fazer. A eleição já acabou, o presidente Lula ganhou. Foi apertada a eleição? Foi, mas ele ganhou. Ele está com a caneta na mão. Agora é hora de fazer mais. A gente vai falar ainda no programa de hoje sobre a crise dos Yanomamis, mas é um exemplo que, ok, vamos apurar, vamos punir, vamos culpar. Está claro que houve uma omissão, no mínimo, para não falar de negligência, crime de lesa pátria do governo Bolsonaro, mas agora é hora de olhar para frente, é hora de resolver o problema. Então, está, o problema está aí, vamos resolver? O Lula fez bem em ir até lá no território indígena da terra Yanomami, porque política é gesto, política é símbolo, isso tem um peso muito grande. E pegando essa frase, porque política é gesto e política é símbolo, de novo, eu não gosto do time do Lula ao colocar o BNDES à disposição dos vizinhos neste momento do governo. Concordo plenamente com a Raquel Landi, minha colega de pós-graduação aí em São Paulo, anos atrás, quando ela coloca essa questão de que a visão técnica precisa sobressair a visão ideológica, política, o problema é que os brasileiros não têm muitos exemplos de empréstimos e de financiamentos do BNDES sobre o ponto de vista técnico. E a Gisele faz uma observação muito importante aí no estúdio, que é, não basta também, então, ah, então o BNDES tem que ajudar o Brasil. E aí você lembra bem, Felipe, aí com esse capitalismo do compadrio, dos campeões nacionais. Então, tudo vai passar de novo pela transparência. O que o BNDES do presidente Lula quer? Quem que ele quer de fato ajudar? É só que a mão do PT coça, a gente sabe, essa história de pátria é grande. Então, o Lula e o PT quer que o brasileiro dê a mão lá longe para o argentino, para o boliviano, para o venezuelano. Ok, legal, bonito, bacana, América Latina, mas primeiro a gente tem que dar a mão aqui no Distrito Federal para o goiano, para o mineiro, para o paulistano, para o carioca, para depois a gente pensar nessa mão mais grande abraçando todo mundo da América Latina, Felipe. Então, insisto que tudo bem se quisesse pensar em uma ajuda a países que de fato precisam da ajuda do Brasil, mas eu não vejo que neste momento é um bom time isso aí, não.